olá pessoal bem vindo ao canal loucos das plantas eu sou josias hoje vou mostrar pra vocês como que se transplanta um pé de mamão no vaso tá então aqui é o pé de mamão ele está nesse vaso veja que o vaso já tá pequeno pra ele né ele está meio alto tá dando mais de três vezes o tamanho dele então tá na hora de trocá lo né eu vou ver até onde eu consigo manter ele no vaso tá esse aqui não vai ser plantado no chão então eu vou passar ele para um vaso maior um balde grande tá essa aqui e vejam é duas vezes o tamanho dele que está né e após isso quando ele crescer um pouco mais eu vou passar ele para uma caixa d'água de 500 litros tá certo que aí vai ser o transplante final então agora eu vou passar ele para esse vaso aqui caso é um balde ele está amarelando bastante entendeu esse amarelamento pode ser pouca água muita água né então já fiz algumas mudanças tirei um pouco de água coloquei um pouco de água mesmo assim está amarelando um pouco mais é porque está pequeno para esse vaso tá certo então não está conseguindo absorver os nutrientes ele quer crescer gente tá então vamos lá primeiramente pessoal que vocês vão precisar a antes de tudo sabe compartilha esse vídeo né e se inscreva no nosso canal curte compartilha e mostra para os amigos e é possível sim ter uma mão no vaso tá certo então vamos lá primeiramente pessoal precisar né do vaso no caso eu vou usar um balde aqui ele tem em torno de quase 70 litros né e vocês vão furar embaixo ó fiz diversos furos embaixo tá fiz com a furadeira mas você pode fazer com o que você tem aí agora pessoal vou colocar uma brita para melhorar a drenagem agora vou colocar um tecido tá tecido não tecido famoso TNT colocar um TNT mas você pode colocar TNT também ou uma manta de drenagem ou você também pode colocar o coador de café usado tá certo se você quiser colocar o coador de café novo também pode ser colocado tá vamos lá então é pessoal o TNT tá então embaixo tem a brita TNT agora vou colocar uma camada de areia areia de construção tá tá aí pessoal areia tá 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 só uma camada pequena camada de areia tá só para cobrir o fundo para melhorar a drenagem e agora vou colocar a terra não tudo de terra não vai encher de terra tá colocar aí mais ou menos uns um palmo e meio de terra tá certo só terra agora palmo e meio de terra que a gente vai depois vai colocar mais tá certo então vamos lá agora a gente vai colocar a terra tá aí pessoal coloquei a terra né ó mais ou menos um palmo e meio de terra e agora vou colocar mais areia e a gente vai misturar para quê para ficar um vaso drenado aí pessoal um pouco de areia tá agora vai misturando misturando com aquela do fundo né misturando aí pessoal tá aí pessoal agora misturei né com areia agora vou colocar mais terra 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 vou colocar até aqui mais ou menos é mais ou menos até aqui ó tá certo a metade do que falta vamos lá não encher de terra agora aí pessoal então tá aí colocar terra até aqui tá certo dá um foco e isso aí e agora vai a parte do adubo eu vou adubar com humus de minhoca para terra ficar mais leve vou colocar pochim e vou colocar também farinha de osso certo um pouco de farinha de osso meia xícara de farinha de osso vamos lá pessoal então aqui tá a farinha de osso meia xícara de farinha de farinha de osso que é a farinha de osso tá meia xícara só porque ela é muito forte é suficiente ela aduba bastante tá quando nascer fruto ela que faz o fruto ficar docinho tá se quiser colocar um pouco mais de areia aqui tá para misturar para o seu vaso ficar bem drenado você pode colocar não tem problema tá aqui tudo misturado que que a gente vai fazer agora agora a gente vai colocar o nosso mamão aqui tá vou mostrar para vocês ali como que tira do vaso tá certo bom tá aí pessoal eu deitei o vaso velho aqui tá aí que acontece né eu coloco pedra no fundo depois o tnt né dá um pouquinho mais de dificuldade porém fica bem drenado né então eu deitei aqui ó o pé de mamão tá aqui ó deitei ele aqui virei de lado para eu tirar né o tnt e tirar as pedrinhas tá agora eu vou acertar ele colocar ele bem deixar ele bem centrado no meio já volto com vocês tá tá aí pessoal mamão agora tá tá a moeira né tá centralizado também centralizado agora eu vou ao redor aqui vou colocar humus de minhoca esterco bovino tá mais conhecido como adubo de curral esterco bovino tá e vou colocar aqui né para dar uma adubada e talvez complete o que faltar completo com terra tá pessoal não precisei completar com terra tá só com esses adubos aí já encheu até onde eu queria é lógico jogando água vai descer um pouco né vai dar uma compactada e talvez eu complete com terra mas por enquanto assim está bom então isso aí pessoal olha aqui ó ficou assim agora está num vaso apropriado para ele vai durar um certo tempo próximo que eu vou trocar vai ser por uma caixa d'água de 500 litros mas vou esperar um pouquinho certo então esse foi o vídeo pessoal como fazer o transplante aí do seu mamoeiro espero que vocês tenham gostado tá então se inscreva no canal curte compartilha e mostra pessoal aí compartilha no whatsapp aí no youtube tá certo pessoal um abraço aí e até o próximo vídeo